E aí gente, tudo bem? A gente tá aqui hoje em Paris Aproveitando um pouquinho da cidade maravilhosa Que é uma das minhas cidades preferidas em todo o mundo Eu sempre venho pra cá quando eu consigo, né? Sempre volto pra cá E hoje a gente tá hospedado no hotel Le Senat Que fica aqui exatamente do ladinho do Luxemburgo Que é aquele jardim, aquele parque Que tem um palácio também É muito, muito lindo Dá dois minutinhos andando aqui até lá É super pertinho E até da vista do quarto Dá pra gente até ver também partes do jardim Enfim, então eu tô aqui na recepção do Le Senat A gente demorou mais ou menos 40 minutinhos Pra chegar do aeroporto Que é o aeroporto que a gente chegou Que é o aeroporto de Forli Que é mais ou menos o mais próximo Se você quiser chegar em Paris Pertinho do centro Então o aeroporto de Forli é bem bacana A gente pegou o Forli Bus Chegou aqui Depois pegou o metrozinho Dois minutinhos já tava aqui Ou então o Uber, o táxi Bem rapidinho pra chegar no hotel E aí daqui você consegue ir pra todas as áreas andando A gente foi ontem Passou na capital de Notre Dame Depois foi também o Rio Seno O Museu do Louvre Tá tudo bem pertinho mesmo A distância de caminhada mesmo Então é bem bacana Porque você chega aqui e você quer aproveitar E quando você caminha, você tem necessidade Não vale super a pena Um hotel bem elegante, sofisticado Pertinho de tudo E com um bom curso perigoso Vou mostrar pra vocês agora a parte da recepção Depois a gente sobe pro nosso quarto Que é um quarto muito, muito elegante Muito bonito É um quarto duplex Então o primeiro andar é a sala O segundo andar é o quarto Gente, dá uma olhadinha aqui Essa recepção Super bonita Bem moderna também Bem elegante Bem tranquila Eu gostei bastante Porque a gente chega super cansado, né? E aí já quer dar uma descansadinha Enquanto eles terminam de arrumar o quarto Ou você chega um pouco mais cedo Antes do check-in Então é só ficar descansando aqui Bem bacana mesmo Esse computador Se você quiser uma área de trabalho O Wi-Fi deles é muito, muito bom A gente usou Fez upload Download Muito bom o speed E aqui Tá o meu filhinho brincando Ele tá brincando ali com os legos dele Ó, deixa eu mostrar Olha que lindo aquele espelho, né? Enfim, ele tá ali brincando com os legos dele E ele fica todo feliz Porque ele fica quietinho ali Tranquilo Aproveitando Descansando um pouquinho Antes de continuar a viagem Então deixa eu mostrar pra vocês aqui agora A parte do andar de baixo Que é o primeiro andar aqui do nosso apartamento duplex Que é aqui que fica a sala Tem também o figo bar Uma mesinha Onde você pode trabalhar Enfim Tem também café, chá Tudo que você precisa Tem uma vista muito legal também Que é pra uma janelona bem grande Entra bastante ar Entra bastante iluminação E depois tem uma escadaria Que sobe Pro segundo andar Que é onde tem o nosso quarto Com uma vista muito, muito linda Vou mostrar pra vocês Vou dar uma mostradinha aqui agora Na parte Onde tem o sofazinho Enfim E um banheirinho aqui Que não tem o chuveiro O chuveiro é a parte de cima Que é onde tem a banheira Que é muito linda também Então quando você entra Essa primeira vista aqui Você vê Já vem logo um banheirinho pequenininho Esse banheiro Ele não tem o chuveiro O chuveiro é na parte de cima Mas eu vou mostrar pra vocês depois Eu tô ali com a minha barrigona enorme E aqui tem a salinha Que tem a mesinha Que eu falei pra vocês Olha Dá pra você estudar Dá pra trabalhar Enfim A decoração é bem bonita E aqui também Já vem logo Uma janela bem grandona Com um sofá Super confortável também Dá até pra uma pessoa dormir aqui Se for necessário Deixa eu mostrar pra vocês a vista E aqui também Enfim Então é muito lindo E também o pôr do sol aqui É maravilhoso Dá pra você também aproveitar E ver a luz da torre Quando ela começa a piscar Brilhar a noite Então enfim A gente aproveitou bastante aqui Foi incrível Então é isso pessoal Espero que muitos de vocês tenham gostado Desse tour O hotel aqui é maravilhoso Realmente de muito coração E eu acredito que seja um ótimo lugar Pra você passar Algumas noites aqui em Paris Bem perto do Centrinho E aproveitar bastante Da cidade maravilhosa Foi isso Um beijinho Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau